Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos dar aquele rolezão, vamos pegar a estrada, vai ser uns 265 km mais ou menos aí pra gente rodar, acabei de zerar o odômetro, até curiosidade, não sei exatamente quantos carinho me dá. A gente vai sair daqui de Campo Grande e vamos até a Fazenda, são mais ou menos 220 km de estrada asfaltada e uns 45 de terra, mas é uma estrada legal, estradas aqui do interior são umas estradas muito lisinhas e muito retas, então aquelas retas intermináveis que você vai pé embaixo e partiu, não tem muito o que fazer, tem uma parte lá que tem uma serrinha até que é da hora no meio do caminho, mas é só essa serrinha e depois é reta de novo, vamos ver o que a gente encontra por aí de acelero, vamos ver o que a gente vai ter no meio da estrada, vamos ver quanto que o carro vai fazer de economia, parar em Miranda a gente vai abastecer de novo, Miranda é uma cidadezinha cara, top, parece que você saiu no buraco, velho, quente pra pega, velho, é quente e úmido, porque é bem do lado do rio lá, nossa pensa num lugarzinho quente, velho, essa região aqui parece que quanto mais você vai indo pra lá vai ficando pior, aí você chega em Corumbá que é o fim do mundo mesmo, que lá é quente com força, nossa lá é muito quente, velho, então vamos ver o que a gente vai encontrar aí pelo meio do caminho, quero mostrar a estrada pra vocês, tem uns lugares bem bonitos no meio do caminho aí, tem a Serra de aqui da Uana, que é bem legal e o pessoal conhece bem pouco, acho, do interior do Mato Grosso do Sul aqui, que é pouquíssima gente vem pra esse lado de cá, quem vem mais pra cá pra passear vai mais pra Bonito, é, aqui é meio caminho do Pantanal também, tipo, se você pegar essa estrada que a gente vai pegar é a estrada que vai pro Pantanal, o Pantanal que a galera conhece, que faz os turismos e tudo mais, é esse lado, é essa estrada aqui, mas vamos lá, se inscrevam no canal, galera, todo dia tem vídeo novo, estamos saindo daqui, velho, eu já, hoje foi um dia meio estressante, porque acordei cedo pra resolver coisa, então até agora, 4 horas da tarde foi a hora que a gente conseguiu sair e tal, até agora, resolvendo coisinha pra conseguir pegar a estrada, pra viajar, vocês estão ligados como é que é, né, parece que quanto mais você quer acelerar, mais os negócios enrolam, mais coisa parece pra fazer, aí tinha que fazer matrícula da escola da minha filha, nossa senhora, tinha um monte de coisa pra fazer, então deixa o like aí no vídeo, se inscrevam e bora pra trip, que vai ser muito da hora. O único barulho interno que esse carro aqui tem, é esses pininhos chatos de porta aqui, que fica batendo pra caramba, não tem mais nenhum, né? Tinha um que parecia que era no banco. Ah, é verdade, tem um barulho que faz no banco, mas é muito de vez em quando, parece que o banco tá desencaixado, o banco do passageiro ali, mas eu não sei, mas tipo, é bem de vez em quando mesmo. Vamos pra fazenda, vamos pegar a estrada de terra, vamos ver se surgem barulhos novos, porque aquilo lá, velho, é teste pra ruído dentro do carro. Se der, se der algum barulho, depois a gente resolve, acha o barulho e tira, porque não dá pra ficar com barulho no carro, né? Eles estão começando a estrada aqui, aqui já começa a meia estrada, meia cidade, ali pra frente fica mais top. Passou terenos, aí fica maravilhoso, cara. Aí é uma estrada que é uns retão interminável. Tá legal o farol aqui, já pediu o farol novo pra esse carro. Deve chegar, semana que vem deve tá aí já o farol novo dele. Não é o farol definitivo. Depois eu queria colocar um farol de LED que eu vi antes de comprar o carro. Muito louco, velho, muito louco mesmo. Só que tem pedido de fora e tal, então vai demorar, não vai ser pra ontem. Primeiro eu vou colocar um farol que tem no Brasil mesmo, que é um farol bem bonito também. Aí depois eu vou colocar esse aí que vai ser... Nossa, esse aí vai ser do caramba, vai mudar totalmente a cara do carro. É um farol muito louco. Tipo, ele tinha tudo pra ser chune, mas ele é perfeito. Você olha pra ele assim e fala, nossa, que farol louco. Só pra ser uma ideia, ele tem três projetores. É muito da hora, não é amor? Ai, ai, é. É o quê? Eu não lembro o que é o que não. Você não lembra mais? Já esqueceu? Meu Deus, não presta atenção no que eu falo. Mas eu mostro tanta coisa. Não presta atenção no que eu falo, mas mesmo. Ué, tem que saber amor, pô, eu te mostro as coisas pra você entender dos negócios. Tudo bem, eu sei do que você tá falando, o farol, mas eu não lembro exatamente de qual você tá falando. Você mostrou o Maírio. Entendi. Ó, vou soltar, vou falar pra vocês que eu fiz uma promessa hoje no Instagram. 600 mil inscritos, 500 a gente já tem, né? O objetivo de 500 mil inscritos é comprar uma Hilux pra montar o da JZ. E 600 mil, comprar um Civic vermelho pra Carla. Pra gente montar um projetinho no canal do Civic SE. Eu queria montar um Civic SE turpão, vermelho. Eu fico em dúvida se o cupê dos mais novos, do K24, né? Pegar um 24, fazer preparação, colocar cabeçote de K20 e tal. Fica muito louco, fica muito lindo. E acho que seria um projeto da lua, assim. Ou pegar um K20 mesmo, dos 2007 até 2011, acho, 2012. Não lembro agora exatamente o ano. E montar turbo também. Aí seria um kit mais básico, seria um kit mais padaria. Acelera, acelera, acelera mais. Fica quietinha aí, Sky. Fica quietinha. Aí tá vendo? Aqui já começa o trânsito, já começa a ficar mais de boa, porque já começa a sair da cidade. É, eu sei pra galera que mora em cidades grandes aí, tipo de São Paulo, sei lá, Curitiba, as cidades maiores aqui em Campo Grande, é bem diferente do que aqui. Porque aqui em Campo Grande tem um milhão de habitantes, mas, cara, é uma capital que parece cidade interior. Porque, velho, você atravessa a cidade em coisa assim de 20 minutos, você atravessa a cidade inteira. Ah, tá muito trânsito, meia hora você atravessa a cidade inteira. Então é, é bem de boa, sabe, aqui. Eu gosto aqui por causa disso. Trânsito é muito ruim, né? Você perde muito tempo do dia. É ruim pra eu gravar vídeo, porque, tipo, numa cidade grande, você teria que ir muito longe pra conseguir dar um acelero, pra conseguir testar um carro, alguma coisa assim. Você ia mais ficar preso em trânsito do que gravando vídeo dirigindo o carro, né? Então isso aí é bem complicado. Eu vou deixar assim, porque aí vocês conseguem ver melhor o painel. Se eu ligar, deixa só o DRL, só se desligar o farol mesmo, fica ruim. Segura ela aí, não deixa ela vir no meu colo, não fica ruim, ela vir no meu colo. Tem um mito aqui na cidade, que essas lombadas, que essas radars de 50 por hora não funcionam. Mas eu não tô a fim de testar, não. Funciona assim, eu me chamo de tomou várias multas. Tomou várias multas? Mas nesses aqui, de 50? Nesses aqui, exatamente. Mas em qual que ele tomou? Não é, mas foi mais de uma coisa nessa hora. Mais de uma. É, não, os de dentro da cidade eu sei que funcionam. Esses daí são mais antigos, esses daí que eu não sei se funcionam ou não. Mas também não tô a fim de testar. Nossa, quantas vezes a gente já não veio pra cá? Vinha tipo, 10, 15 carros, todo mundo junto, acelerando e tal, sei o que. Dá um rolezão pela cidade, esse lugar aqui, tem uma pistinha muito massa aqui perto. Que a galera vai, vai dar um rolezão de vez em quando. Vai, Toro, troca de faixa. Obrigado. Aí é só os remendos. É massa que pelo menos a estrada só é ruim aqui no começo. Pelo menos faz um ano que eu não vou precisar de carro. Porque meus avós estão na fazenda já faz um ano. Que desde janeiro eles estão lá e eles não saem mais da fazenda por causa do Covid. Aí eu até fiz exame de Covid e tal antes de ir pra fazenda. Fiz em todo mundo e todo mundo deu negativo e ninguém nunca teve. Fiquei impreensível com isso aí, velho. De verdade. Eu achei que já tinha, pelo menos alguma vez já tivesse pego esse troço. Mas ninguém pegou ainda. Então, é... Mas eles estão, tipo, estão confinados lá desde então. E não era muito fácil fazer exame antes. E aí eu nunca tinha ido pra lá. Então, agora vai ser a primeira vez em um ano aí que eu vejo meus avós. E era... É triste, né, velho? Porque, pô... Mó saudade dos meus avós. Eu fui meio criado por eles e tal. Então, era ruim ficar longe. Levar as meninas pra ver eles, sabe? A última vez que eles viram a minha filha menor, cara, ela não andava... Não, ela não falava e usava a fralda. É isso aí. Não andava é foda. Não andava. Porque eu tinha conhecido. Você tá fazendo ideia. Tá forçado na barra. É. Tinha uma época que aqui tinha um... Um trem que era o trem do Pantanal. Que ele ia sair daqui e ia pro Pantanal. Demorava, acho que... Cinco dias pra fazer 400km. Mas era... Devia ser da hora. Eu devia ter ido um dia, uma vez, pelo menos, pra conhecer. Não fui. Agora não tem mais. Fizeram o negócio, parecia que era aquele negócio pra inglês ver, sabe? Porque ficou, sei lá, um ano funcionando o negócio. É mó triste quando eles fazem as coisas. Funciona um tempinho e depois... Depois abandona. Tem até uma extração de trem abandonada por aqui que a galera vem jogar Airsoft. Uma coisa que o pessoal pede bastante, que até o Leozinho vai fazer um canal disso, tipo... Uns vídeos de Airsoft e tal, umas coisas assim. Que é da hora. Tem muita gente que curte, né? E é muito mais adulto do que criança que joga Airsoft. É um negócio massa. Airsoft é da hora. Porque o único problema do Airsoft, na minha visão, é que eu joguei paintball durante dois anos. Tipo, eu jogava profissional, assim, né? Profissional, mas pagando bolso. Porque não tem como você jogar profissional recebendo no Brasil, né? Mas jogava paintball profissional aqui no Brasil. A gente foi pro Campeonato Brasileiro e tal, durante dois anos. E, tipo... Paintball dói, né? Airsoft praticamente não dói. Então, eu não sei se eu ia ter muito o espírito de fair play. Porque o paintball é muito diferente. Quando você vai pro Campeonato Brasileiro, tipo... É aqueles infláveis, não é cenário, carro igual no de Airsoft. E o pessoal... Tipo, tem um juiz pra cada jogador, quase. Que são cinco de cada time, né? São dez juízes. E eles ficam do seu lado vendo se você tomou o tiro. Aí, tipo... Porque a bolinha tem que pegar em você e tem que estourar, né? Se ela não estourar, não vale. Então, imagina, você tem que tomar um tiro e falar Ah, tomei o tiro. E o cara... Tem um monte de gente imortal no Airsoft. E essa que é a graça. Agora começa a parte legal da estrada. Muitas ultrapassagens. Aqui é tudo pista simples. Vai ser o tempo todo pista simples. E, tipo, vai ter um certo movimento. Principalmente nesse primeiro pedaço aqui. Então, vai ser legal aí pra ultrapassar e tal. Se pode dar uma brincada. É bem legal. Tem que ser de um em um. Senão, você não passa nunca ninguém. Sempre dá uma embaladinha antes. Pra sair meio emocionado. Ali na frente é um trecho bem perigoso, assim. Já teve bastante acidente. Porque é umas curvas fortes e bem de alta, sabe? Que é aquelas curvas bem grandes, assim. Então, embora o caminhão já tombou ali. O carro já bateu. Tem um monte de cruzinha no acostamento. Se não vir carro ali, vai ser maravilhoso. Porque eu já passo o caminhão aqui também. Aê, guri. Vambora. Essa estrada aqui é uma estrada que eu também conheço. Igual a palma na mão. Porque eu já fiz ela tantas vezes. Mas tantas vezes que eu conheço cada curva dela. É engraçado. Tipo, você vai... Você tá entrando numa curva. Você já sabe quando vai começar outra e tal. Parece aqueles... O cara quando decora aquelas pistas. Até tinha um radar aqui. Não tem mais. Não, lá pra frente tinha outros. Mas aqui também tinha. Tive umas curvas grandes, ó. E a galera já se matou outras vezes nessas curvinhas aqui. O pneu tá cheio. Tá com... Tá com umas 42 libras o pneu. Porque... Como a gente vai pegar a estrada e tal. Então... É melhor deixar mais cheinho do que deixar vazio. Principalmente na estrada de terra lá. Vai pular mais. Só que... Testar... Verdade. A Carla vai testar o Stage 3 dela na terra. Ixi, vai doer, hein? Já toma um door flex aí. É, o kit é outro radar. Tiro mesmo. Vai ganhar gosto. Tiraram tudo, viu? Essa parte aqui é uma parte que poderiam duplicar, cara. Se duplicasse isso aqui ia ficar tão melhor. E... Tipo, seria mais seguro também. Porque tem muita gente que faz esse percurso. Porque tem essa cidade colada aqui, terendo. Que o pessoal vem bastante. E é... Acontece muito acidente aqui. Então seria... Nossa, seria maravilhoso se eles duplicassem. Não precisava nem tipo... Ah, duplicar. Colocasse um... Tirasse um... Colocasse mais duas faixas aqui. Deixasse uma faixinha aqui do lado. E o acostamento já era. Podia ter acostamento de um lado só, sabe? Não precisava ter dois lados. Só pra dar uma... Uma descarregada nesse trânsito assim. É, ó. Tiraram todos os radares. Só ficou esse aí, ó. Tinha um três aqui. Agora só tem um. Meu avô tem a teoria que... Se passar nesse radar aqui na contramão, não muda. E realmente não muda. Porque ele já testou. Mas eu prefiro não testar, não. Ele não passa em nenhum certo, assim. Ele sempre passa do lado de lá. Mas você não pode... Sabe aqueles que tem... Tipo, tem uns... Que não tem poste dos dois lados. Tem dois postes de um lado só. E aí tem uma tartaruguinha no meio. Esse aí, se você passar do lado de lá, multa. Por exemplo, tá os dois postes do lado de lá. Você passar lá, vai multar. Aí, se você estiver lá e passar aqui, não multa. Você tem que passar do lado onde não tá os postes. Olha a fila, velho. De caminhão e tal. Imagina tudo isso aí entrando naquela parte ali que tem... Já com o trânsito, vai pegar aquelas curvas lá. Todo mundo louco pra ultrapassar. Porque ficar preso atrás do caminhão ninguém merece. É embaçado. Agora vai dar pra passar todo mundo ali. Não, vai tá vindo um caminhão. Não vai dar pra passar um só. Não, não vai dar não. Tá mais perto que imaginava. Esse caminhão tá muito devagar. Agora sim. Até você pega o carro 1.4 turbo e tal. Mesmo esse aqui é embaçado pra embalar. O carro demora até pegar a velocidade. Esse aqui é 60, né? Esse aqui é sacanagem. Esse aqui é pra pegar os trouxos. Ó, tá vendo? Tem dois radars desse lado aqui, ó. Então se você passar lá do outro lado, não multa. Isso... Ó, viu a motinha passando, ó. Isso é o que meu avô fala. Eu não testo não. Eu tô de boa. E lá pra frente vai ter mais um. O cara passou cortando o giro aqui do lado, hein? Sacanagem. Aqui tem um parque muito massa, que eu sempre quis vir aqui. Ó, eu tenho pregui de vir pra terenda só pra vir num parque. Tchau, motinha. É, ali vai ter outro radar ali na frente. Ó, tem chafariz e tal. Um parquezinho da hora. Cadê o radar? É aqui. Não é aqui. Isso aqui não é radar, não. É ali na frente ali, ó. 60 por hora aqui lá também. É, aí é o barulho do banco batendo. Aparece um negócio solto. Tem que examinar, tem que colocar um cara, esse cara que mexe com barulho de carro e tal, e fazendo andar no carro e procurar o que que é. Esse posto aqui, ó. Você virar nele é a cara do enquadro, cara. Ele tem duas entradas, né? Ele tem essa aqui e ele tem uma mais pra frente. Aí os caras não entram nessa aqui e os caras entram naquela ali da frente. É que aquela PRF lá não era gigante daquele jeito. Antes ela era pequenininha, não dava o pavê daqui. Aí os caras entravam aqui, ó. E direto a PRF vinha atrás dos caras aqui no posto pra ver o que que o cara tava entrando no posto. Todos os PRF do Brasil estão fazendo assim agora, construindo esse cobertão gigante. Acho que até na chuva e tal, os caras conseguem fazer blitz quando quiser. Tamanho do negócio. Não tem nenhuma viatura aí, ou seja... Ah, tem ali. Ó o Cruze. Será que ele quer acelerar? Será que é Station 2? Cruze da PRF. Imagina que massa levar um Cruze da PRF lá na autódrompida pra gente acelerar. Ia ser muito legal. Aí eu ia zerar a vida. Aí ia ser da hora. Aí, aí, aí. Cruz toda... Adesivar meu Cruze de PRF, amor. Será que eu vou ser preso? Tem que colocar... Eu acho que se colocar, tipo, de... De policy, assim, tipo, não seja nada brasileiro, nada caracterizado como viatura brasileira. Acho que pode. Só não pode ser... Tipo, se colocar PRF, certeza, você vai ser preso. Domingo, a galera vinha de moto pra esse lado de cá. Passear e tal. Ia até aqui da Oana, que dá uns... Dá uns 100km, mais ou menos. Aí tomava café, almoçava lá. Lá tem uns restaurantes da hora de peixe e tal. Tem uns rodízios de peixe massa lá. E depois voltava. Tenho vontade de organizar isso aí com o pessoal de cá. Fazer isso aí um domingo. É um rolê legal. Porque é perto. E é massa que a galera tira o carro de casa, dá uma volta. E a estrada é boa. Tipo, você vê que não tem buraco, não tem nada. Então, é um asfalto bom. É ruim que é estrada simples, né, velho? Seria legal fazer dia de semana. Mas é foda você pegar... Ô, vamos lá, terça-feira almoçar em aqui da Oana. Tem que pegar o pessoal que é mais à toa. Aí é complicado. Então, final de semana é o ideal. Mas aí é um pouco mais cheio. Você pega a estrada de... Essa estrada aqui, antigamente, era bem mais vazia. Pelo que eu me lembro. Você pega domingo à tarde. Tem bastante cachoeira pra cá. Tem uns rolês assim. E aí tem o inferninho, que ele chamou aqui, ó. Que é umas cachoeiras que o pessoal desolvava corpo antigamente. E aí o pessoal vem tomar banho nas cachoeiras aqui. E aí, tipo, você pega domingo, final de tarde. Cara, isso aqui trava tudo. É engraçado porque, pô, interior... Aqui, geralmente, não tem trânsito em lugar nenhum. Falei pra vocês até que na cidade não tem trânsito e tal. Você pega de domingo e trava essa estrada aqui por causa do pessoal que vem nas cachoeiras. Que é tão legal que é o rolê. O pessoal vem pescar bastante aqui da Oana. O pessoal vem até de São Paulo pra cá pescar. Tem o Rio Aqui da Oana bem legal de peixe. Lá na fazenda mesmo, velho, tem... Nossa, tem peixe com força. A gente pegava, a gente fazia ceva lá. E é final de tarde. E dava, voltava com um barril, assim, de 50 litros, cheio de peixe. Numa tarde, numa sentada. Era bem legal. É peixe de pescar com varinha de bambu, né? É, pirotanga, pintado... Pintado não, é... Tem três pintas lá, o bial. Essas coisas, assim, que pegava mais. Às vezes pegava um dourado e um pintado, mas era mais raro. Eu não tenho muita paciência pra pescar, não. Eu sou meio acelerado, eu não gosto de ficar parado lá esperando o peixe vir morder sua vara. Mas dá... Tem agonia. Não tenho... Os caras vão fazer piada com isso aí que eu falei, certeza. A boia tava contendo um riso aqui do lado. Eu não posso falar nada, velho. Os caras levam tudo na maldade. Tem o pesqueiro 21, que é famoso pra cá, que é pertinho da fazenda. Não dá 40km da fazenda ali o pesqueiro 21, que é legal. Aí o pessoal indo pescar. Barquinho, com as traias dentro. Nem sei se tá na época de pesca ou não. Falar bem a real. Eu sou totalmente por fora disso aí. Às vezes tá na piracema e eu nem sei. É delícia, né, velho? Olha isso aqui. Nem parece que o carro tá na velocidade. Vai tranquilinho, lisinho, ó. Olha que delícia. Vai embora. É lógico que vai beber, né? Acelerando assim vai beber mesmo, ó. Vamos ver. Tô dando 6.3km com 1 litro. Desde que a gente saiu de lá. Já andamos 55km. Esse táxi aqui é o Expresso do Pantanal, hein? Ó, o cara 160, filho. Pautorando. Se fosse um placar de Pantanal, eu ia falar, cara, é meu tio. Ele é um taxista. É peixe. E ele tem uma boiagem assim. Ó, vai embora o tiozinho, hein? Com as caras nos vidros e tudo mais. Expresso do Pantanal, um taxista aí. Ó, isso aqui, ó, que eu falo que não tinha, tá vendo? Essas filas, assim, não era tão cheia que a estrada antigamente. Não sei se é porque é fim de ano, não sei se é porque eu peguei um dia ruim. Mas é estranho, ó. Não tinha tudo isso aqui de movimento antigamente, não. Coronavírus, esse cara vem tudo pescar. Tá na Piracema? Tá na Piracema? Eu não sei. Também não sei. Não faço nem ideia. Não faço nem ideia. Não faço nem ideia. Não faço a mínima ideia. Agora a cidade tá escurecendo tarde. Então, ó, agora são quatro e meia. Espero não chegar tão tarde lá. Espero chegar até de dia ainda. Não quero pegar a estrada de terra de noite porque... Ah, aí tem os buracos fantasma, né? Vocês estão ligados. Eu precisava... Nossa, cara. Se eu tivesse uma câmera antigamente ia ser muito massa. Eu tinha... Quando chovia... Sempre teve caminhonete de caçamba na fazenda e tal, né? Aí meu avô catava eu e os moleques da fazenda, que eram todos meus amigos. E a gente saía pra dar rolê. E tipo, aí meu avô pegava aquelas poças d'água gigantes e passava com tudo. Aí só dava ele lá dentro dando risada. A gente se molhando, jogando tudo barro em nós lá em cima da caçamba. A gente amarrava uma corda na cintura assim, sabe? E amarrava no Santo Antônio da caminhonete pra não voar. Era muito divertido, mano. É o tipo de coisa que hoje em dia dá cadeia. O mundo hoje em dia tá muito Nutella. Tem uma regra. Se você ultrapassa alguém e conta 1, 2, 3 e o carro não passou por você ainda, tá safe. Essa é a regra. Eu acho massa essa estrada que tem mata dos dois lados assim e tal. Você tem uma parte da estrada que é fechada, que você não vê nem o céu assim, sabe? De tanta árvore em cima. É bem da hora. Ó, acabei de descobrir que é um dia atípico mesmo. A Carla veio pra cá algumas vezes pra Miranda esse ano. A Carla é advogada, pra quem não sabe, e ela vinha trabalhar aqui em Miranda. Aqui, lá em Miranda, né? E aí ela tava falando que não tinha esse trânsito todo, não. Que era mais de boa. Ela ia cedinho e voltava de tarde, não tinha esse trânsito. Engraçado, tá cheio desse jeito. Esse... Esse quiosquinha aqui, ó, tem história. Uma vez eu tava com a minha mãe e aí a gente tava de Corolla. É uns Corolla de 2012, por aí. E aí ela fez revisão na constitucionária e deixaram o freio de mão dela muito apertado. E aí a gente tava vindo aqui e aí a minha mãe no retrovisor viu que tava saindo fumaça do carro. Aí ela achou esquisito e parou, né? Aí a gente ficou um tempão aí esperando até o guinte da seguradora vir. Pra levar o carro embora. Aí quando a gente chegou lá na constitucionária viram que era só o aperto do cabo do freio de mão. Você vê que até a constitucionária às vezes faz umas cagadas. Que é normal, né? Tipo, a mecânica tá sempre... É... Fadada a alguns erros. Não tem como você nunca errar nada no carro. O pior desespero meu de problema de alguma coisa mecânica assim foi a vez que... A roda de um carro meu tava andando uns 80 por hora assim e a roda me ultrapassou. Foi um dos momentos mais desesperadores da vida. Quebrou os prisioneiros da roda. E foi... Tipo, não foi falta de aviso, sabe? O mecânico virou pra mim e falou, ó, troca esses prisioneiros. Porque eles tão curtos que eu tinha que colocar o espaçador. E aí o jeito certo de você colocar o espaçador... Ou você compra os parafusos maiores. Ou você pega aqueles espaçadores que tipo, você parafusa o espaçador no cubo. E parafusa a roda depois no espaçador direto. Que tem o próprio espaçador bem com os prisioneiros. E eu coloquei aquele espaçador bem fininho e coloquei os prisioneiros original mesmo. Só que eles ficaram curtos. E aí o mecânico avisou. Mas não... O bestão não ouviu. Eu ouvi até, mas é tipo, correria e tal. Mas acabei não trocando. Aí só deu a minha roda me ultrapassando. Foi tenso. Um momento tenso da vida. Curizada. Geralmente os caras de Ram assim gostam de acelerar. Tá louco essa Ram, hein? O tamanho dela. Ó, outro cruze da PRF. Ah, tio, você já vai ficar aí já? Não vai dar pra ser. Olha o que eu faço, ó. Pra ultrapassar. Eu tô vendo que aquele último carro lá é o último carro que tá vindo, né? Aí ele tá vindo ainda. Eu vou tentar uma freadinha aqui que o carro freou. Aí acelera um pouco antes. Tipo, pra tirar o delay do carro, né? Porque principalmente carro turbo e tal, você tem um delayzinho. Esses carros novos, na verdade, até os aspirados tem um delay. E aí você elimina o delay do carro já acelerando antes de sair de trás. Vai, meu filho. Você tá esperando o quê pra voltar? Seu corno. Eu não entendo esses caras. Eu ia, já faz dois quilômetros que ele travassou o caminhão. Mas ele ainda tá na direita. O cara não volta. Imagina um cara desse na pista dupla. Meu Deus, não sai da esquerda nunca na vida dele. A Han tá vindo lá atrás. Podou todo mundo. Essas Han limitam. Original, acho que ela limita a 160. Imagina, amor. Uma câmera dessas limitada a 160. Eu ia chorando. Eu tiro um troço desse comissionário e ela fala, tira o limitador desse troço. Senão eu não compro. Não dá, velho. Imagina. É porque é caminhão, né? Por isso que limita. 160. É triste. Mas tem vídeo dessas Han dando 250 na estrada. Imagina uma parede dessa, desse tamanho, dando 250. É coisa, hein? Tava até na parte do meu amigo lá, do Guilherme Maia, do BFMS. Ele é uma Han dessa aí, dando 200. 230, 240, acho que deu no vídeo lá. É muito louco. É engraçado que ele colocou na descrição da imagem, né? Não repitam essa façanha, mas se repetir o filme. Chegamos na parte que eu falei pra vocês que ia ter umas curvinhas. É muito ruim quando pega carro aqui porque é um monte de curva. É difícil pra ultrapassar. É difícil uma retinha pra conseguir ultrapassar. Tem uma curva ali de alta que a gente sempre, tipo, a gente tinha mais ou menos como parâmetro o quanto que o carro fazia de curva pra aquela curva ali. Que é uma curva muito de alta, tipo, pra ser bem baixo e couro, sabe? É, é divertido. Aí tinha um amigo meu que fazia aquela curva ali de ambulância, 160. Era divertido. Tem sempre os loucos. Ai, ai. Aqui, ó, vira pista dupla. Essa, acho que é essa curva aqui. Precisa frear, tio. Você dá 100 por hora. É essa curva aqui mesmo. Ela é interminável, ó. A curva ona é gigante. Aí do outro lado é duas faixas. Mas não dá pra... Não tem visão, tá vendo? Pra ultrapassar. É ruim pra caramba aqui. Tem muito o que fazer. Já é duas faixas do lado de lá por causa de caminhão. Essa aqui vem desde lá de trás, essa curvona. E depois tem uma retinha. Então é meio ruim de ultrapassar. Fizeram essa faixa dupla do outro lado ali. Ó, tipo, de BMW dá pra fazer essa curva aqui. Uns 200 por hora dá. A gente tá vendo que a curva nunca acaba. É embaçado fazer ela. Dá pra ter uma visãozinha. E aqui começa... Não é meio uma serra, né? Sei lá. É uns morros. Daqui de... De... Putz, esqueci o nome da cidade. Como é que chama aqui, amor? Aqui dá o ano. Isso mesmo. Eu já subi um morro desses aqui. Não eram esses mais altos, mas um menorzinho. A gente subiu a pé. Tinha um professor nosso, Ferracini, que levava a gente pra acampar. Imagina. Era primeiro, segundo e terceiro ano. Ele sempre levava de separado, né? Mas imagina três turmas de primeiro ano vindo acampar aqui. No ônibus indo pra lá, ele falava assim, ó. Eu não quero voltar com nenhum a menos e nenhum a mais, hein, galera? Vamos, cada um dormindo na sua barraca. Vamos de buenas. Era engraçado demais, velho. O rolezão era da hora. Os morros. E é muito massa porque você sobe lá, você tem uma visão assim, que o resto é meio que plano. Você tem uma visão maravilhosa lá de cima. Bem legal. Uma vez nessa ponte aqui, eu era pequeno, eu era criança. Meu tio ultrapassou em faixa proibida e ele tava com o carro do meu avô. Tipo, meu avô tava indo na frente e ele tava indo atrás. Ele passou em faixa proibida aqui. Meu avô já tinha passado lá atrás. E aí tinha uma PRF bem aqui, ó. Aí o carinha da PRF parou. Ele falou assim, então, você quer uma multa de excesso de velocidade ou de faixa contínua? Ele falou, o que é menos pior? Aí o policial deu uma menos pior pra ele. Esse dia foi engraçado. Nem sei se essa multa chegou ou não. Porque nessa época, por exemplo, se o carro era de São Paulo e você tomava multa no Mato Grosso, do Sul, a multa não chegava. Não era interligado os Detran. Isso faz muito tempo atrás. Tipo, eu devia ter, sei lá, uns 10... Não, menos de 10 anos. Faz muito tempo. E o asfalto até amassado de passar caminhão. Olha a velocidade desse Onix, velho. O cara tá devagar com força. Demora que não tenha vindo ninguém aqui. Não tá, bora. Por isso que às vezes eu tenho que frear forte atrás dos outros. Por exemplo, eu tava vindo rápido. Se tivesse alguém vindo ali naquela baixada, eu tenho que frear. É melhor... Eu prefiro frear forte do que perder o embalo, entendeu? Eu prefiro... Geralmente eu aposto no mais fácil. Essa região aqui é muito... É... Tudo gado. Aqui praticamente não tem plantação nessa região. Você vê? É tudo... Tudo gado. O pessoal cria gado até nesses morros aí. Tem umas partes dos morros que tem capim. O pessoal continua criando gado. Olha que massa os... Os morros grandão. Meu professor falava que aquele lá era a tetinha do mundo. A gente subiu naquele morro ali, ó. Também tem esse grandão, a gente subiu naquele ali. Que é um pouquinho menor. Metade, né? Do... Filona de carro. Vou dar todo mundo aqui. Pá! Tem que frear forte atrás dessa caminhonete aqui. Porque ela vai estar mais devagar. Essas horas, tipo... Quando esse carro que tiver Stage 3, você é bem mais gostoso de viajar com ele. É chato. É um pouco chato. Porque, tipo, você encontra menos gente pra brincar. Os carros mais legais de viajar na estrada, assim, pra achar celeiro e tal. É os upzinhos, o cruze. Porque ninguém dá nada. Tipo, você pega uma Hilux da vida. Os caras falam... Ah, um up? Você é louco. Você não vai me passar nunca na vida. E aí você passa e carreta, guri. E os caras ficam de cara. É muito engraçado. Tipo, direto, você estava viajando na estrada. Aí você vai... Você cola assim atrás de alguém pra ultrapassar. Aí o cara acelera. Você vê que ele começa a acelerar, acelerar, acelerar. Aí, tipo, geralmente eu vou empurrando o cara. Aí vai lá. A curva 180. Os Hilux fazendo a curva 180. Aí depois eu pego. Espero o cara dar uma cansada, assim. Aí eu emparelho com ele. E aí o cara acha que o cara continua acelerando tudo. Aí pega e dá pé. Aí você passa e o cara vai embora. Esse cara deve ficar revoltado. Já passei cara que o cara batia no volante, assim. Que o carro dele não ia. É engraçado demais, velho. Os agrobóis, você acha... Esses caminhões, acho que elas... Andam mais que tudo no mundo. E o couro do upzinho. Lógico, né? O upzinho stage 3 aí também é embaçado. Os original... Andam bem parelho com as caminhões. Tipo, andam um pouco mais ainda de final. De saída não, né? Mas de final andam um pouco mais. Porque a maioria dessas caminhões limita o original a 180 e tantos. E os upzinhos na descida tá 200. Então ele... Na descida passava. Mas... No reto nem é pau. No reto as caminhões levam. Os upzinhos original. Tá? E stage 3 aí acabou, né? Não tem mais nem graça pros caminhões. Nem a Maroc... É, a Maroc V6 talvez de final vai dar mais final que o... Porque a Maroc V6 dá 250 por hora. Stage 2. É embaçado. Se pegar a Maroc V6... Aí tem que respeitar que as bichinhas andam. Entra ali que tem um carro inuptoso. Não dá pra passar aquele ali, não. Uma coisa que eu não teria paciência pra ser na minha vida, assim, né? Lógico. Às vezes você não tem opção e tal, seria numa boa. Mas... Tentaria fugir a todo custo de ser caminhoneiro, velho. Nossa... Os caras são guerreiros, bicho. Viajar a 50 por hora, 60 por hora... Você é louco. Deve dar um sono. Deve dar uma preguiça. Dá uma agonia do caramba. Você tá maluco. Chegamos em Miranda. Rodamos aí, ó. 212 km. Vou encher o tanque ali de álcool agora de novo. Lembrando que ela tava no álcool. 5.8 km por litro, segundo o odômetro. É... É engraçado, né? Quando a gente fica muito tempo ocioso. Eu tava até lembrando aquela do... Meu jardineiro é Jesus. E as árvores somos nozes. Né, amor? E as árvores somos nozes. Cara, esse vídeo é muito bom, velho. Você aí nunca viu aí. Pesquisa no YouTube aí. Ô. Passei no postinho. Que sempre passei aqui em Miranda. Era legal o 2335 aqui em Miranda. Bugava a cidade o bagulho. Seis caneco, turbão. Só o cano. Era engraçado. Nossa. Temos altos... Altos rolê pesado aqui em Miranda. 2335. Rodamos até agora. 215 km. 32 litros. Vamos lá. Divido por 32. 6.7. O painel é muito mentiroso, velho. O painel marcou 5.8. Mas aqui 6.7. Bem econômico até. Agora só mais uns quilômetros. E uns 60 aí. Já estaremos lá. Zerei de novo, né? O computador de borda aqui, ó. Pra gente ver... É... Eu queria contar a quilometragem, né? Desse tanque aqui. Vamos ver quantos km dá daqui até fazendo. Até agora tinha ali de 215. Vamos ver quanto que vai ser agora. O... É engraçado. Tem umas cidades que não cresce, né? Tipo, você pega a Miranda aqui. Mano, desde que eu me conheço por gente, essa cidade é praticamente do mesmo tamanho. Não mudou nada. Tipo, a cidade é igualzinha. É muito engraçado. Olha que céu maravilhoso, velho. Essa aqui já foi uma das maiores plantações de arroz do Brasil. Era... Ah, cabanete, sério? Vai. Era gigantesca. Hoje os caras tão plantando bem menos. Os irrigação e tal, que é arroz plantado na água. Não sei se todo é arroz plantado na água, mas esse aqui é. Aí tem até um pedaço aqui que meu avô planta feno pra... Pra dar pro gado de ração e tal hoje. Eles só plantam... Tipo, eles plantam um pedaço, o resto eles arrendam. Eles não plantam mais tudo. Mas era bem massa. Tipo, tinha bastante avião aqui pra passar... É... Como é que chama os negócios de... É, agrotóxico da vida. Era tudo linhadinho, bonitinho. Era uma plantação bem bonita. Tipo, esse aqui é tudo água do rio, né? Que eles usam pra irrigar. Chegamos na entrada. Ó, vamos ver quanto que a gente rodou até chegar aqui. De asfalto. Mais 21, então foi 235 quilômetros rodados até agora. Agora vamos pegar a estrada de terra. Ó, 21 tá marcando aqui. Vamos ver quanto que vai chegar... Vai marcar até lá. Pelo que eu me lembro, são 45 quilômetros agora a estrada de terra. Meu avô falou que tá muito boa a estrada. Vamos torcer pra que esteja boa mesmo. Geralmente a estrada aqui quando tá... Tipo, o pessoal passa certinho a máquina e tal, fica boa. É que é um cascalho bem solto, tá vendo? Então chove, meio que lava a estrada. Aí começa a fazer uns buracos grandes. Uns trieiro aqui e tal. Aí começa a ficar meio ruim. Peraí, eu pego ela, amor. Senão você vai pra se machucar aí. Eu já tomei tanto rola nessa estrada aqui. Por ser... Por ser esse cascalho solto e tal. Isso aqui é ótimo pra escorregar de moto. E os mataborra aqui também não são nada inteligentes. Eles são assim, sabe? É pra matar motoqueiro esse troço. Em vez de ser assim, pra ser mais fácil. Mas dá pra ir de boa, tá vendo? 100zinho, ó. Vai embora. Isso é louco, meu. Eu vou dar 160, 170 por hora na estrada aqui com as Land. Tem outra história também, né? Isso aqui, se você pegar um buraco, já era. As Land suspensão a ar é outra vida. Quero ver se eu pego a Discovery. Provavelmente ou ele tá com uma Discovery 5 aí, ou ele tá com aquelas Range Rover Sport. Aquelas coisas que as duas são suspensão a ar. Eu já fiz vídeo com a Discovery 5. Mas não na terra, né? Isso é legal se tivesse umas poçonas d'água pra gente passar com ela. Mas ele também ia embaçar. Ele direto perde placa com elas aqui. Tipo, as placas dessas lentes são coladas, né? Não são parafusadas. Aí ele mandou parafusar. E acho que tem quatro parafusos na placa na frente. Porque pegava água aqui. Ele usa de verdade, né? Aqueles caras que compram as lentes só pra passear na cidade, não. Ele compra e passa nessas poças d'água. Pega água até no meio do capô, assim, tem hora. É engraçado. O carro com o controle de tração. Legal o controle de tração e estabilidade pra ele deixar a gente fazer o que a gente quiser. Aqui sai de traseira pra caramba. Tem uma Maroc na fazenda também. Aquelas manual tração traseira. Que é divertido pra caramba de brincar. Que lá é legal. O sonho do meu avô era eu comprar uma caminhonete. Sempre quis comprar sua caminhonete. E eu nunca quis a caminhonete. Porque eu gosto de andar na... Caminhonete é ruim, né? Pra andar na cidade e tal. Pra viajar. Ah, eu não curto tanto caminhonete. A não ser, tipo, você pegar, sei lá, uma Maroc V6 da vida, assim. Mas você pegar uma Hilux, as S10. É esquisito viajar. Porque você vai navegando, assim. Ela vai balançando. Não é igual um carro, né? Pra viajar. É diferente. Eu gosto muito mais de viajar de carro baixo. Ó o pulinho. Ihuuu. Criançada nem gosta, não. E esse carro aqui entra poeira dentro do carro. Dá pra sentir o cheiro de poeira. Mesmo com o negócio do ar ligado aqui. Pera aí, Lale. Daqui a pouco. Com o negócio do ar ligado. Ainda assim entra... Os pneus cheios, ó. Tanto que o carro sai de traseira. Engraçado. A gente tá rápido. A outra pedindo pra ir muito rápido. Vai ter uns... Vai ter uns pulinhos, Lale. Tá bom? Isso aí eu treinei bem. Ó, ó. Aí sim, hein. Eu priei dirigindo essa estrada aqui. A bandeirante 64, cara. Ó o pulinho. Ihuuu. O ruim é quando depois do pulinho tem buraco. Tem que tomar cuidado com isso aí. Ó o pulinho. Ihuuu. E o stage 3 aí, Carla? Como é que tá? Tá de boa. Tá de boa? Tá de boa, então beleza. Ó o pulinho. Ihuuu. Mesmo assim, ele não desliga 100% o controle de tração. Você viu que piscou o controlezinha ali. Quando ele saiu de traseira, ele ligou a BS pra frear as rodas do carro a endireitar. É... Essa estrada aqui, eu sou louco pra pegar aqueles carros meio de rali assim e tal. Quando eu montar Hilux, a gente vai vir aqui um dia andar no 12 nessa estrada aqui. Pegar uma Hilux 2JZ. Espera, Lele, para de estar competindo comigo falando. É aquela pequenininha que gosta de ficar competindo comigo falando. Eu falo mais alto, ela grita mais ainda. Ó, vou pegar uma Hilux 2JZ, suspensão baixa aqui. Imagina a tração traseira andando no 12 nessa estradinha aqui. Você é louco, você vai de navegadora, Carla? Tô. Vai. Aí eu acho que a Carla se porra. Dá uns 200 por hora nessa estrada aqui. Eu não vou nem ver. Não vai nem... Tô nem sentindo que tá 100 por hora agora. É, aqui 100 por hora é tranquilo ainda. Acho que nem eu não tenho coragem. Tem uns trechos que dá pra dar 200 por hora. Outros não. Imagina atropelar uma cerca dessa aí. Não ia ser muito legal. É bom que dá pra abusar. Ali é a melhor reta que tem pra acelerar. Dá pra abusar porque meu avô falou que a estrada tá boa. E eu conheço a estrada, conheço as curvas, conheço tudo aqui. Essa aqui é uma das piores partes, assim. Porque, tipo, você não tem visão de quem tá vindo. E é uma mão só, né? Geralmente o cara vai ir pelo onde tá mais batido. Essa retinha aqui é top. Ó, que delícia. 140 por hora na estrada de terra é massa. Ó, o pulinho. Ainda bem que não era tão grande. Senão a gente ia voar. Ih, tem bastante pro portão ainda. A cara não vai descer pra abrir. Ó, vai embora, ó. 150 por hora e vai numa boa. Tem uma curva ali na frente. Não, mas tem um portão mais pra frente ali que vai ter que abrir. É o único portão. Tem um cara só nessa estrada de terra. Que desde que eu me conheço por gente, todo mundo enche o saco do cara pra ele colocar uma porteira ali. Pra ele colocar uma tabu. E o cara não coloca. Ele fica com a porteira. Caramba, tem dia que tá chovendo, velho. Tem que descer lá pra abrir e é embaçado. Uma vez caiu a... Tipo, tinha uma ponte pra entrar na fazenda aqui. Que caiu uma vez. E aí, tipo, ficou uns três meses até a prefeitura refazer a ponte. Porque um caminhão de carvão passou nela e derrubou a ponte. Aí até a prefeitura refazer a ponte. Cara, era embaçado. Porque a gente pegava outro trecho. Passava dentro de rio. Tinha umas dez simbas pra abrir. Direto. Meu avô precisava ir pra cidade. Ele virava pra mim. Ô Luan, vamos, vamos pra cidade. Aí ela ia lá eu de escravo abrindo a simbra. Porque abrir porteira é de boa, velho. Mas abrir dez simbra é embaçado. Ainda mais quando eu era pequeno. É pesado pra cacete esse negócio de abrir. Não sei se vocês estão ligados o que é uma simbra. É aquela... É tipo... É uma cerca que abre. Tipo, esses pauzinhos de cerca assim. Só que tipo, você tira um arame assim e abre os pauzinhos de cerca. Ai, ai, eu amo esse lugar, velho. Fui criado aqui praticamente. Quando eu era moleque, era tudo... Férias, final de semana, tudo que dava, eu vinha pra cá. Uma delícia. Ah, o pulinho! Acabar se não voltar com barulho de... Com mais barulho. De acabamento, não tem mais... Não faz mais barulho. É. É pra testar mesmo. É, talvez seja o direito que tava batendo aqui. Será? Acho que não, hein? Difícil. Cara, como esse carro aqui é traseiro na estrada de terra, hein? Meu Deus. Meu Jesus. É a pizza? Meu Deus. Eu não sei, acho que eu não falei pra vocês. Minha avó, eu sou quase um iFood pra minha avó. Porque minha avó mandou trazer duas pizzas e... Queijo, pão de queijo, um monte de coisa. Porque faz tempo que ela não sai daqui, né? E ela tá louca pra mostrar os troços da cidade grande. Olha o cheiro de terra, velho. Nossa. Esse carro aqui não é... Esquisito, hein? Não era pra entrar tanto cheiro de terra aqui dentro, não. Desse jeito, não. Ó, a tua pizza tá lá, certinho. Tem que levantar melhor que ele encolhe a cabeça ali do meio. É que eu tinha abaixado, porque eu não... Ah, o Lulú que tá segurando agora? Porque eu não sabia que... Você é responsável pela pizza agora, Lulú? Segura a pizza, hein? Ó, o pulinho. Uhul. Mais um. Uhul. A Sky que não tá curtindo os pulinhos. A Sky dá frio na barriga dela, ela não gosta não. As duas ali de trás são treinadas. Ah, e essa ponte aqui de madeira que caiu. Que eu falei pra vocês uma vez. Eu adoro vir aqui e tacar bomba aqui de cima da ponte. Ficar sentado aqui tacando bomba no rio. Tem umas bombinhas brutas que não estouram. E aí, que massa. A Carla adora aparecer na ponte, né? Vamos lá, ré, ó. Não, para, não, para. Rézinho, amor, rapidinho. Ah, não, não, para. Por quê? Vamos descer um pouquinho? É a única coisa que eu te peço é pra não brincar comigo em cima de ponte. A Carla adora... Ai, caralho, ai. A Carla adora a ponte. Tem uma paixão assim. Tá respirando já? Tô. Ah, essa ponte aí nunca caiu não, amor. É. Relaxa. Só duas vezes. O maior medo que eu tenho é cair na ponte. Cair na ponte? Eu não tenho medo não. Se cair, sai do carro. Só esperar o carro lotar de água e dá pra abrir as portas. É, tranquilo. Só que eu nunca sei prender. Você não sabe prender a respiração por muito tempo? Não. Já estamos chegando já. Cara, olha que delícia. Seis e meia da tarde. E tá claro ainda, cara. Isso é muito bom. Nossa, isso é muito gostoso isso. Eu gosto quando... Isso aqui pode passar, pode. Tinha uma época que eu tava passando por ali. Eu gosto quando escurece tarde. Nossa, é muito... Parece que você aproveita melhor o dia, sabe? Eu gostava da hora de verão que... Ah, pô, agora seria tipo sete e meia e estaria claro ainda. Adorava a hora de verão. Eu lembro que perto do Natal, assim, quando a gente vinha pra cá, dava oito horas da noite e ainda tinha sol. Ainda tinha um clarão, assim, ainda. E era uma delícia. Ficava brincando até de noite. Infelizmente, acabou o horário de verão. Vamos ver se mais pra frente e volta. Eu gostava do horário de verão. É, divide opiniões, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta. Eu gostava pra caramba. Oh, esse... O boi, você viu o boi? Esse finalzinho de estrada aqui é a pior parte. Porque como tem pouca fazenda pra cá já, a galera meio que esquece dessa estrada aqui. Aí já começa a ficar mais difícil de andar. Que mais devagar. Então assim é tranquilo. Eu quero só ver se esse carro vai voltar fazendo barulho ou não. Tô curioso. Ai, ai. Tem que passar 10 por hora aqui. E eu não posso sair acelerando, porque senão joga tudo pedra na lataria, sabe? Dos pneus. Ele vai distracionar, não vai... Não tem gripe, né? Gripe zero. E é isso aí, galera. Chegamos. Vai ter bastante vídeo da fazenda aí pra vocês acompanharem. Vai ter bastante conteúdo legal pra vocês. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E vou no Petrohead! A gente se vê no próximo vídeo.